O Dunks não tem nenhum cartão nesse momento atrás dele para conseguir derrubá-lo. O segundo colocado é o Eterno com 4 pontos e acesso limitado no Lounge Key e no Dragon Pass. O Dunks sozinho está com acesso limitado no titular, 8 adicionais e 3 convidados por visita na sala VIP do Lounge Key, do Private Pass e do Dragon Pass. 9 convidados por visita, por sala VIP. Deu para entender o tamanho do negócio? É ilimitado! O Visa Infinite, tudo azul. O Visa Infinite, tudo azul. Também agora com a novidade, né? O Visa Infinite azul também com novidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que aconteceu agora? Vocês lembram que nós tínhamos a pontuação do Tudo Azul Infinity, do Platinum, do Gold, que dia 30 de junho agora iria acabar aquela promoção? Gente, o cartão Tudo Azul Infinity, o Platinum do Tudo Azul, ele está aí no mercado com um poder que vocês não têm noção. O Tudo Azul prorrogou de novo até 31 de dezembro. Já tem 3 prorrogações. Acabaria em julho do ano passado, depois de dezembro e agora em junho. Já estamos indo para a quarta consolidação de pontos Turbo do Tudo Azul. Então, querem marcar aí? Marquem aí, para vocês saberem. Já vou falar do body, tá, Reginaldo? Já vou falar do body, que eu também levei um downgrade, tá? Então, gente, o Tudo Azul prorrogou a pontuação Turbo do cartão até 31 de dezembro. Então, vai funcionar assim, tá? O Tudo Azul Visa Infinity, ele tem a pontuação 3 pontos nacional, 3 pontos e meio internacional. A partir de agora, continua o Turbo do Tudo Azul, tá? É 4,5 pontos nacionais. Qualquer compra que você fizer, 4,5 pontos. E 5,25 internacional. Certo? Top. Então, 3 pontos nacional normal, 3,5 internacional. Com o Turbo, de graça, do Tudo Azul, 4,5 pontos no Infinity e 5,25 no Infinity para compras internacionais. Tá? Um nhoxo! O cartão está, ó, suculé de bom. Suculé de bom. No entanto, esses pontos Turbo não é válido, não é válido para poder ganhar aqueles pontos qualificáveis. Os 50 mil pontos, tá? Só vale para poder ganhar mais pontos com o cartão. Beleza? Maravilha! O Platinum, Tudo Azul, vocês se lembram que a pontuação dele normal é 2,6 para compras, desculpa, 2,2 pontos no dia a dia e 2,6 pontos em compras na Tudo Azul. A partir de agora, ele passa, com os pontos turbinados, 3,9 em compras na Azul e 3,3 em compras no dia a dia. O Gold, ele é 1,7 em compras no dia a dia e passa 2 no site da Tudo Azul. Agora, ele passa a ser 3 pontos para compras no site do Tudo Azul e 2,5 no dia a dia. E o internacional, o Visa e Master, ele é 1,4 em compras no dia a dia, 1,5 em compras azul. Agora, ele passa a ser 2,1 em compras no dia a dia e 2,5 em compras no dia a dia e 2,5 em site do Tudo Azul. Um cartão internacional com uma pontuação de 1 ponto internacional, 2,1. Gente, vocês sabem o que é isso? Um cartão da Azul, cartão Tudo Azul, internacional, Visa e Master, pontua 2,1 no dia a dia. 2,1 é uma pontuação maior que cartões Black. Maior que cartões Black, só para você ter ideia. O Black do Bradesco, o Mastercard Black do Bradesco, pontua 1,8. O nacional da Azul, pontua 2,1. Para vocês terem ideia, né? O cartão do BRB, o Visa e Finch, pontua 2 pontos. O Flamengo, 2 pontos. 2,1 internacional. O Banrisul, pontua 2,2. 2,1 o nacional. Vocês estão entendendo? Nesse momento, o cartão aí é top, topíssimo. O internacional da Azul mudou o Gold, o Platinum e o Infinity. Então, recapitulando para vocês, o Visa e Infinity Azul passa agora a pontuar 5,25 internacional. O Platinum é 4,5 nacional, ok? O Platinum, pontua agora 3,3 no dia a dia e 3,9 internacional. 3,3 é a maior pontuação de cartões simples. Porque um Black, enfim, pontua 2,2, 2,5. Só para vocês terem ideia, o cartão do Svenck, pontua 2,5. Ele pode dobrar com a promoção em dobro, né? Vai para 5. E esse cartão, por exemplo, do TudoAzul, o Platinum é 3,3. E fora os benefícios que vocês sabem, né? O Gold, 2,5 no dia a dia. E o Internacional é 2,1. Então, é 2,1, é 2,5, 3,3 e 4,5 para compras nacionais com os cartões da Azul. Internacional, Gold, Platinum e Infinity. Tá certo? Mais uma boa para vocês aí. Show, gostaram? Top demais da conta? Um luxo, hein? Um luxo. Gente, o Visa Airport Company mudou, atualizou aí. Vocês devem ter visto que houve uma mudança também na data de hoje. Tudo isso ia acontecer amanhã. Aconteceu agora. Então, o Visa Airport Company, ele está nesse formato aqui agora, ó. Ele pede o país que você está, né? Em que região que você está. Você vai colocar que você está em Latim. Latim América é na América, né? Então, coloca América, logar pela biometria, né? Logar pela biometria. E ele vai trazer para você os seus acessos totalmente grátis, junto ao Visa Airport Company. E aí, ele vai abrir para você todos os cartões que você tem do Visa Airport, tá? Aí, clicando em Associação, ele vai trazer os acessos que você tem limitado ao cartão, né? Então, ó. Ele mostra para você aqui, ó. Dá para ver? Olha lá. Ele mostra o Ducks ilimitado à sala VIP. Está vendo? Dá para ver? Olha lá. E aí, gente, o Ducks, para vocês terem novidades, o Ducks não tem nenhum cartão nesse momento atrás dele para conseguir derrubá-lo, né? O segundo colocado é o Eterno com 4 pontos e acesso ilimitado no Lão de Quino Dragon Pass. O Ducks, sozinho, ele está com acesso ilimitado no titular, oito adicionais e três convidados por visita na sala VIP do Lão de Quino, do Priority Pass e do Dragon Pass. Um ano grátis na unidade do cartão. Titular e adicionais, tá? E você isenta com 75% e 100% na unidade do cartão, 10 mil pontos bônus no Curta AI, tá? Dando a consolidação para o Ducks. De novo, eu repito para vocês. Se eu não estiver enganado, não existe nenhum outro cartão no mundo com benefícios igual do Ducks, ilimitado, ilimitados. Titular, oito adicionais e três convidados por visita. Neste formato, nós não temos nenhum parecido. Porque o AI Eterno, só para vocês terem ideia, é ilimitado o titular, os adicionais do AI Eterno, que são cinco, e doze convidados por ano. Doze convidados por ano. Não é por sala VIP, é por ano. O Ducks não é oito titular, é oito adicionais, o titular e três convidados por visita. Só que você tem três benefícios. Eu tenho o Lounge Key, o Priority Pass e o Dragon Pass. Eu posso colocar de uma vez só, se a sala permitiu os três benefícios, eu coloco no Lounge Key, três convidados, mais três e mais três por visita. Eu posso colocar três, seis, nove convidados por visita. Nove convidados por visita. Por sala VIP. Deu para entender o tamanho do negócio? É ilimitado. Porque é Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass e VIP Club. Quatro pontos que nunca expiram. E o cartão, gente, se paga no Idade. Deu para entender o lugar... Do com os três convidados por米ic input. E o... Do com o mar... Do com o mar... Do com o mar... Do com o mar... Legenda por Sônia Ruberti